Hoje eu vou contar para vocês a história de Tina Isa, que era filha de uma brasileira com um gringo. Esse caso aqui, ele foi desvendado de uma forma assim que ninguém nunca iria imaginar e a polícia conseguiu uma prova que praticamente colocou eles dentro da cena. No dia 6 de novembro de 1989, a Maria liga para o número de emergência dos Estados Unidos para reportar então que a filha dela estava sem vida no chão da sala. Tanto a Maria como o seu marido também, eles não falavam inglês direito, tá? Mas a versão que eles passaram para a polícia foi que a Tina então teria chego em casa e estava exigindo que o pai desse 5 mil dólares para ela e o pai falou que ele tinha só 50, 60 dólares em casa, não tinha como dar o dinheiro e então a Tina teria pego uma faca e começou a ameaçar o pai. E o pai então pegou também uma faca e então em legítima defesa ele teria então tirado a vida da filha. A mãe falou que ela não viu o marido ali machucando a filha porque no momento da briga ela conta que ela puxou a filha por trás pelo cabelo dela para tentar então tirar a filha daquela situação e de alguma forma então tudo aquilo aconteceu mas ela insistiu que ela não atacou a filha nenhuma vez e também que ela não viu nada que aconteceu ali na frente dela. Bom, mas como que estava a cena ali quando os policiais chegaram nesse apartamento? Então, a Tina estava deitada no chão, tinha duas facas perto ali dela e o pai e a mãe, todos os dois, estavam então com manchas vermelhas na roupa principalmente o pai, na verdade, tá? Ele estava muito mais manchado. Essa foto aqui que eu estou mostrando para vocês foi a foto que os policiais tiraram exatamente ali quando eles foram atender a ocorrência. Então, mesmo que a foto está preto e branco vocês conseguem ver claramente que tem muitas manchas ali e que a mão esquerda dele ainda está suja então ele não teria nem lavado a mão ali antes dos policiais chegarem. E uma coisa que chama muita atenção dos policiais que atenderam ali aquela ocorrência foi que os pais não estavam muito abalados. Quer dizer, eles tinham acabado de perder uma filha mas não se via muito a emoção dos dois e eles contam também que o pai dela, logo que eles chegaram, a primeira coisa que ele falou é tipo, ah, ela está aqui, tira ela daqui logo, tira ela daqui logo, sabe? Tipo, vamos resolver isso aqui de uma vez por todas. Bom, os dois são levados para a delegacia, claro, para recolher o depoimento a Maria já foi liberada logo que deu o depoimento mas o pai, eles seguraram um tempo a mais porque eles estavam realmente desconfiados de que essa história de legítima defesa não tinha nada a ver, né? Então, eles seguraram 20 horas porque naquela época, naquele estado, então, dos Estados Unidos era o máximo que eles podiam segurar um suspeito sem ter muitas provas dele e logo depois, então, eles liberaram e algum tempo depois sai o resultado do exame que foi feito na Tina Bom, ela tinha, então, seis buracos, né? Perto do peito aqui e o que realmente tirou a vida dela foi uma perfuração que, daqui do peito, tá? Que atingiu, então, o coração e outra também que atingiu o pulmão dela Bom, além disso, também ela tinha vários cortezinhos pequenos na área do pescoço e arranhões também um machucado de aproximadamente dois centímetros aqui no topo da cabeça e também ela tinha alguns machucados de defesa mas não muitos E da forma que foi feito isso aqui a pessoa, então, que é responsável de fazer esse exame fala que ela estava sem vida o que não é possível, né? Quando aconteceu isso aqui ou alguém segurou ela para imobilizá-la Outra coisa também é que na mão dela tinha alguns pelos que pareciam ser pelos de braço ou de perna E assim que eles receberam esse resultado Então, eles conseguiram realmente prender o pai da Tina porque provava ali de que o jeito que estavam os machucados não era uma legítima defesa principalmente pelo fato de que ela estava imobilizada quando tudo aconteceu Bom, mas agora a gente vai entender um pouco mais quem que eram os integrantes dessa família Bom, o pai dela, então, se chamava Zem Issa Ele nasceu em 3 de junho de 1931 na região da Palestina Quando ele era adolescente, ele se casou com uma prima chamada Foizia Com ela, ele teve 3 filhos E lá pelos anos 50, ele se mudou para o Brasil Ele fez uma viagem de negócios para Rondonópolis, no Mato Grosso onde ele conheceu a brasileira Maria Matias A Maria nasceu em Santa Catarina, na minha terra em 10 de agosto de 1943 O Zem e a Maria se casaram no dia 6 de fevereiro de 1962 E é importante lembrar que o Zem já tinha uma esposa e filhos, tá? Então, ele não falou nada para Maria até o dia do casamento mas depois de casados, ele conta para ela e ela continua com ele mesmo sabendo que ela era a segunda esposa E a Maria, ela chegou a morar na Cisjordânia junto com a primeira esposa do Zem Ela conta em entrevista, depois de muitos anos disso aqui acontecer que naquela época que ela morou lá com a primeira esposa então, ela trabalhava em um armazém a primeira esposa, então, cozinhava em casa e ela diz que ela se dava muito bem que a primeira esposa é como se fosse uma grande amiga dela Então, a Maria brasileira, ela dividiu, sim o marido, a cama, os filhos e a casa também O Zem e a Maria, então, tiveram quatro filhas Aziza, Fátima, Soraya e Palestina A Palestina Zem, Isa, que é mais conhecida como Tina e é assim que eu vou chamar ela a partir de agora no vídeo Ela nasceu em 3 de dezembro de 1972 no Mato Grosso Ela era a caçula e é essa filha que estava sem vida no chão da sala Essa história aqui, ela é cheia de detalhes, tá? Prestem bem atenção nos detalhes que fazem toda a diferença pra gente entender esse caso aqui Bom, o casal, então, ele se mudou várias vezes A gente vai entender no final do vídeo por que que eles se mudavam tanto assim, tá? Então, eles moraram em New Jersey depois em Porto Rico foram pra Cisjordânia voltaram pra Rondonópolis foram pra Cáceres Porto Rico novamente depois foram pra outra cidade lá em Porto Rico também e depois, então, foram para St. Louis nos Estados Unidos e é esse aqui o local que tudo vai acontecer E antes mesmo de toda a família chegar nos Estados Unidos o Zem, em 1980, ele já tinha conseguido a sua cidadania americana Bom, agora nós vamos falar, então, dos anos de 1987, 88 e 89 89 que tudo vai acontecer, tá? Nessa época, então, a Tina era uma adolescente e as irmãs mais velhas dela, então, se casaram com aproximadamente 16 anos e logo que elas se casam, então, elas saem de casa Todas as irmãs se casaram com parentes do pai, tá? E todas elas tiveram casamentos arranjados Então, só quem estava morando em casa era a Tina, a caçula que vivia, então, ali sob a proteção dos pais E o que eles faziam lá nos Estados Unidos? Bom, a Maria e o marido, então, eles tinham um mercado tipo um mercadinho de esquina, sabe? E viviam uma vida bem modesta por lá A Tina também trabalhava nesse mercado aí dos pais, tá? E na escola, ela se dava muito bem Aprendeu inglês muito rapidamente E, aliás, ela falava quatro línguas A Tina falava português, espanhol, árabe e inglês Além disso, também, ela era uma ótima atleta Ela gostava muito de jogar tênis E jogava futebol muito bem E o sonho da Tina era ser piloto de avião Ela queria estudar, então, engenharia aeronáutica Mas, infelizmente, não deu tempo para ela realizar esse sonho da vida dela E no mercado, então, ela ajudava muito os pais, tá? Ela trabalhava praticamente de graça Ela não recebia um salário Ela recebia uma mesada Ou parece que só um dinheirinho, assim, de vez em quando Dos pais Mas ela trabalhava direto nesse mercado E era ela, aliás, que fazia a tradução ali Para os clientes, né? Porque a Maria e o marido Eles praticamente não falavam inglês Então, ficava tudo ali, né? A serviço da Tina Então, a Tina estava vivendo nos Estados Unidos Com uma cultura muito mais liberal Do que a do país do pai dela Então, ela era uma adolescente, né? Vivia a vida normal Mas os pais não gostavam disso muito, não, tá? Porque eles proibiam essa menina De ir, então, em excursões do colégio Ela não podia dormir na casa de amigas Porque iria envergonhar o pai dela E ela conseguiu até um curso pré-vestibular Que seria em outra cidade E que seria de graça para ela, tá? Tudo pago Porque ela era uma aluna exemplar no colégio Ela sempre tirou as melhores notas O diretor da escola também conta Depois que ela teria um futuro realmente brilhante Então, ela ganhou esse curso ali de graça E os pais não deixaram ela ir Porque ela teria, então, que dormir em outra cidade E agora, então, vamos falar sobre as irmãs da Tina Será que elas não ajudavam, então, essa menina Ter mais liberdade ali dentro daquela casa, né? Estava vivendo um pesadelo ali junto com os pais Bom, as irmãs delas são três, né? Mais velhas A Ziza, que é a mais velha, a gente não tem muita notícia dela, tá? Mas sobre a Soraya e a Fátima As informações são que essas duas ali também Colocavam o terror na vida da Tina Apesar de elas não estarem mais morando em casa Elas, então, julgavam Tinham ciúmes Falavam mal E colocavam pilha ali em cima dos pais Então, para prender mais a Tina em casa e tal Ensinar a elas as boas maneiras Essas coisas loucas Na verdade, essas irmãs aqui Sabe o que parece? Parece aquelas irmãs más da Cinderela, sabe? Essa história aqui realmente parece muito com o conto de fada da Cinderela Porque realmente nós temos, então, as irmãs más ali, né? Atormentando a vida dela E a mãe também atormentando a vida dessa menina Mas quando a Tina estava ali com 15, 16 anos de idade Ela começa a namorar um cara chamado Clifford Walker Eu vou chamar ele sempre de Cliff aqui a partir desse momento Porque é assim que todo mundo chama ele também Eles se conheceram no mercado da família Porque ele morava no mesmo bairro Mas depois de um tempo, a família do Cliff acaba se mudando de lá Mas mesmo assim ele dava um jeito de ver ela Ele era realmente apaixonado pela Tina Ele falou em uma entrevista para um livro, anos depois Que mesmo depois de ele se mudar para um bairro longe da casa dela Ele entrava num ônibus e percorria quilômetros Só para ver o amor da vida dele E ele falou Todo dia que eu acordo, eu penso nela Eu sinto muita, mas muita falta dela A Tina estava proibida de ir na formatura do colégio dela Mas mesmo assim ela conseguiu escapar ali de casa E ela foi então com seu date, que era o Cliff Os dois foram juntos, tiraram essa foto aqui na formatura Mas logo depois que essa foto foi tirada Então um escândalo aconteceu dentro da formatura dessa menina De alguma forma então a família ali descobriu Que ela teria ido então nessa formatura escondida E a mãe com uma das irmãs da Tina Foram lá e praticamente arrancaram ela de dentro do salão Eles estavam brabos com a Tina Que ela tinha ido escondida na formatura Mas não só por causa disso Porque ela estava namorando com o Cliff E por que eles não queriam que ela namorasse com o Cliff? Por causa da cor da pele dele Sim, a família era extremamente racista E isso é provado também que principalmente a mãe era muito racista Porque tem relatos então de algumas testemunhas Que falaram que foram lá no mercado da família E a Maria sempre tratava mal os afrodescendentes Que eram clientes lá do mercado E além disso também ela teria batido em um dos clientes Por causa da cor da pele dele E uma coisa muito importante para adicionar aqui É que o Cliff ele era assim um garoto exemplar Ele era um ótimo aluno na escola Tirava sempre boas notas Ele não fumava, não bebia Ele era perfeito O tipo de homem que toda mãe quer que a sua filha se case E também tinha outro grande problema Lembra que as irmãs da Tina tinham casado em casamentos arranjados Então o pai esperava fazer a mesma coisa com a Tina também Quando ela estava ali com uns 14, 15 anos de idade O pai também teria arranjado um marido para a Tina Que seria então da própria família dele Um parente do punhado dele E a Tina se recusou Falou, não, eu não vou casar com esse cara aí Até tem um relato de uma amiga dela Que na verdade é a melhor amiga da Tina Que conta que na festa de casamento De uma das irmãs da Tina Ela também teria ido junto E a Tina ainda mostrou Falou, olha, esse aqui é o cara que meu pai quer que eu case com ele Agora para vocês entenderem a loucura Que era desse pai e dessa mãe também Os dois teriam levado a Tina Várias vezes no ginecologista Para então verificar se ela ainda era virgem Sim Bom, esse caso aqui é de 1989 É muito antigo, né Então eu não entendi direito essa parte aqui Mas dá a entender então Que os médicos daquela época Poderiam dar aquele relatório ali, né Para provar que a filha era virgem ou não Eu acredito que os médicos de hoje Já não dariam essa informação para os pais Não sei, se eu tiver algum médico aqui assistindo Coloca aqui nos comentários se isso é ético ou não, né Para um médico fazer Eu achei totalmente errado Mas esses relatórios realmente existem, tá Então ela foi várias vezes E realmente ela era virgem O Cliff ainda conta que os dois estavam namorandinhos Eles eram muito novos Para você ver como o Cliff era um homem perfeito, né Ele além de estudioso, de bom garoto Ele também respeitava a Tina Então esse era o tipo de vida Que ela vivia ali dentro daquela casa Não consigo nem imaginar, gente Agora outra coisa Nós vamos passar agora Para a parte física do negócio mesmo, tá Porque os pais da Tina Eles também machucavam ela fisicamente Muitos amigos do colégio Depois de tudo acontecer Eles relataram então à polícia Que várias vezes a Tina tinha chegado então Com roxos no corpo, machucados e tal E também testemunhas ali Que frequentavam o mercado Falaram que viram realmente O pai e a mãe também ali Machucando a menina dentro do mercado Bom, o próprio colégio da Tina Eles têm então como obrigação Quando eles veem que tem alguma criança Que está ali com machucados no corpo Chamar o serviço social Ou assistente social então Para vir investigar o caso Existe realmente um registro lá do colégio Que eles realmente fizeram esse pedido Para vir verificar Porque eles tinham visto Os machucados da Tina Mas a investigação aí Sobre esse caso lá do colégio Não está muito clara aqui na internet Não se sabe realmente Se foi investigado ou não E a Tina vivendo aquele pesadelo Ali de casa Ela tentou fugir sim Dessa situação Ela tentou fugir uma vez Ela ficou na casa de uma amiga dela Durante algum tempo Parece que foram horas Acho que nem passou 24 horas A Maria então A mãe foi na delegacia Fez lá o registro Que a filha dela estava desaparecida E logo depois Os policiais então Conseguiram encontrar ela E já levaram ela de volta para casa Esse policial Que atendeu essa ocorrência No dia do desaparecimento dela Foi também um dos policiais Que atendeu a ocorrência No dia que ela perdeu a vida E esse policial conta Que a mãe estava muito mais abalada Emocionalmente No dia que a Tina desapareceu No dia que a Tina perdeu a vida Ela quase não chorou Mas no dia que ela desapareceu Ela estava desesperada No dia 13 de outubro de 1989 Foi ali aproximadamente um mês Antes de tudo acontecer A mãe e a Fátima Uma das irmãs da Tina Foi no colégio dela Porque elas queriam então Tirar a Tina da escola E qual que foi a explicação Que elas deram para a diretora Por que eles queriam tirar Essa menina do colégio? Porque ela estava namorando Com o Cliff Que era uma pessoa então Com a cor da pele diferente Da delas Sim, o racismo aqui Entra na história novamente Então diz que nesse dia até Elas teriam xingado a Tina Falando que ela era uma P Sabe? Negra E que ela era uma Vá Entendeu? E que ela não podia estar namorando Com aquele menino de cor E por isso que eles queriam Tirar ela da escola Para ela se afastar então Do Cliff Bom, essa diretora aí Escutou tudo isso E marcou uma reunião Para ver se tudo se acalmava Porque as duas estavam Extremamente irritadas Realmente Essa nova reunião Foi marcada Então a Maria foi E naquele dia De alguma forma Elas conseguiram convencer A Maria não tirar a Tina Da escola E a Tina continuou a estudar E poucos dias Antes de tudo acontecer A Tina Ela pediu ajuda Às autoridades Então ela falou Que ela estava sendo Machucada pelos pais Bom, eles enviaram então Um assistente social Para a casa dela Para ver o que estava acontecendo Mas esse assistente social Foi conversar com ela Na frente dos pais O que é uma coisa Que não se faz Eu já contei vários casos Aqui no canal De então as pessoas Estarem pedindo ajuda E as autoridades Mandam essa ajuda Na frente dos pais Que são os agressores Aí complica muito mais A situação da pessoa Dentro da casa Bom, esse assistente social Ele faz duas visitas Na casa E as duas vezes Ele fala então Com a Tina Na frente dos pais E agora piora também A situação Porque elas contam ali Por que eles estavam Brigando com a Tina Porque elas estavam Então vendo o Cliff Eles não queriam Que ela namorasse com ele Por causa da cor da pele E esse assistente social Que atendeu a ocorrência Parece que ele era Também racista Porque quando elas falam Essa história aí do Cliff Ele fala assim Ah, eu também consigo entender vocês Porque a minha ex-mulher Está também namorando Um afrodescendente Então ele ali Ficou do lado Dos pais da Tina E ele fala então No relatório lá dele Que ele não viu Nenhum machucado na menina E ele então Fecha o caso A única coisa Que esse assistente social Fez de bom Naquele dia Foi falar Para a família então Que a Tina Realmente deveria Ficar no colégio Ela não podia perder as aulas E que também Eles deveriam pagar Um salário para ela Porque ela trabalhava Lá no mercado Então nesse ponto aqui A Tina já sabia Que algo assim Muito ruim Poderia acontecer a ela Bom, ela escreveu Dois bilhetes iguais Nesse bilhete Estava escrito assim Que se algo acontecesse Com ela Que se ela perdesse a vida Os culpados Seriam os pais dela Ela dá um desses bilhetes Para a melhor amiga dela Que guarda esse bilhete Lá na casa dela E não conta para ninguém O que está acontecendo Um outro bilhete também A Tina deixa Na própria mochila dela Que ela carrega Todos os dias Porque ela pensa Que se algo acontecer Com ela na rua Então alguém vai encontrar Aquele bilhete Vai saber que os pais dela Eram os culpados A Tina fazia aniversário Em dezembro Então no ano de 1989 Ela faria 17 anos E naquela época Naquele estado Lá dos Estados Unidos Então não sei se Hoje em dia Continua sendo a mesma coisa Mas a pessoa Era considerada Maior de idade A partir dos 17 anos de idade E ela tinha um plano Então de realmente Sair de casa Quando ela fizesse 17 anos Os pais dela Proibiram ela De trabalhar fora Ela só podia trabalhar No mercado da família Mas então Estava ali Chegando o dezembro Então chegando o dia Que ela queria realmente Seguir a sua própria vida E ela então Resolve procurar Por um emprego Ela consegue um emprego No Wendy's Que é uma rede De fast food Estilo McDonald's E que ficava ali Perto do apartamento Onde eles moravam No dia 5 de novembro De 1989 Ela escreve um bilhete Para os pais E deixa esse bilhete Colado ali na TV Da sala Ali nesse bilhete Estava escrito Eu estou trabalhando No Wendy's E volto para casa Às 23h30 Então ela sai E vai bem feliz Para o primeiro E na verdade Vai ser o último dia Também Do novo trabalho dela Assim que termina o trabalho O namorado Vai lá e busca ela No novo emprego E gentilmente Ele então Caminha Com ela Para casa Como a Tina Já sabia Que ia dar uma confusão Porque ali Era proibido Ela trabalhar Tudo aquilo Ela sabia Que ia dar briga Ali naquele dia E provavelmente Foi esse o motivo Que ela decidiu Então deixar o bilhete E não falar Verbalmente Para os pais Que seria o primeiro Dia do emprego novo Então ela fala Para o namorado Fala Olha espera aqui fora Se houver gritos Lá dentro Eu vou voltar rapidinho Então ela queria dizer Que se desse Alguma coisa de errado Vai ser hoje Que eu vou sair de casa Não vou nem esperar Completar os 17 anos O namorado Fica esperando um bom tempo Na frente ali Dos prédios Que ela morava Não escuta nada E depois de um tempo Então ele desiste E vai então Para o ponto de ônibus Porque lembra Que ele morava Bem longe dali Ele conta que Assim que ele entrou Nesse ônibus Nesse ônibus Ele escutou um barulho De uma ambulância Ele não sabia Claro o que estava acontecendo Mas ele conta Que esse barulho Assombra ele Até hoje Porque na manhã Seguinte Ele descobriu Então que aquela ambulância Estava lá então Para buscar O corpo Da amada dele E agora Que entra Aquela parte Que vai chocar muito Vocês Lá no começo do vídeo Eu falei que A polícia Recebeu uma prova Que colocava Praticamente eles Dentro da cena Todos esses detalhes Que eu contei para vocês As conversas As falas Coisas que foram faladas No telefone E que eu vou contar também A partir desse momento Aqui no vídeo Eles foram todos Gravados Por que eles foram gravados? Porque tinha Uma escuta Dentro do apartamento Da família da Tina Tinha uma escuta Então no telefone E uma outra No armário Que ficava No corredor da sala E esses dispositivos Foram colocados Dentro do apartamento Da Tina Não porque a família Estava sendo investigada Ali por causa da confusão Com a Tina e tal Mas porque o Zen O pai da Tina Estava sendo investigado Pelo FBI Logo que o Zen Se mudou para os Estados Unidos Ele começou a ser investigado Porque ele era suspeito De estar então Participando De um grupo Eu não posso falar A palavra aqui no YouTube Porque o YouTube É muito sensível Com esse tipo de conteúdo E eu entendo O porquê Mas então ele participava De um grupo De pessoas Que usam A religião De uma forma Totalmente errada Interpretam o livro Da maneira que eles querem E fazem um tipo De uma lavagem cerebral Acho no povo E então Eles acabam Tirando a sua própria vida E ao mesmo tempo Tirando a vida De vários inocentes Que estão do lado deles Sim O Zen Era na verdade O líder Desse grupo Lá em St. Louis Mas não era qualquer grupo Não Naquela época 1989 Esse era o grupo Mais perigoso Do mundo Considerado então Pelos policiais Então o FBI Conseguiu instalar ali Os dispositivos Na casa deles Em 1987 Então nos últimos Dois anos Eles estavam gravando Todas as conversas Que aconteciam Dentro daquele apartamento Eles tinham aproximadamente 7 mil horas De gravação Só que Eles falavam Dentro do apartamento Em português Em árabe E um pouco de inglês Também Então todas aquelas Gravações Elas precisavam Passar por um intérprete Antes Essas gravações Eram analisadas A cada um ou dois dias Não existia Um agente ali 24 horas Escutando as gravações Isso aqui é muito Importante de falar Porque Todos os últimos Momentos da Tina Os 7 minutos e meio Quase 8 minutos Da vida dela Foram gravados Ali por esse dispositivo Mas infelizmente Não tinha nenhum Agente ali Escutando no momento Que pudesse então Entrar no apartamento E evitar Que tudo isso acontecesse E esse áudio aqui Então ele foi passado Para a polícia Lá que estava Investigando o caso Da Tina Muitos dias depois Na verdade Só depois que eles Descobriram então Que tudo aquilo Tinha sido gravado Então agora eu vou contar Para vocês Tudo o que aconteceu Exatamente Nos últimos minutos Da vida da Tina Bom, eles falam Alguns palavrões aqui É claro que eu não vou Falar o palavrão Para vocês também Porque vocês veem Como que eram as atitudes Ali dentro daquela casa Mas enfim Então a Tina Entra no apartamento Às 23h59 Assim que ela entra Então a Maria Já pergunta Aonde que você estava? Pê A Tina então fala Que estava trabalhando No índice e tal Aí os pais Começam a reclamar Ali das atitudes dela Que era tudo Uma vergonha Por que que você Precisa desse emprego Aí? O pai dela Chega a falar Que ele estava preparado A estar ali Então dando Todo o sustento Para ela Até ela completar 17 anos de idade Mas ele falou Que ela não fazia Mais nada em casa Além de comer Beber E dormir Na casa dele Lembra que a Tina Trabalhava lá No mercado Trabalhava duramente Lá naquele mercado Para os pais dela Sem receber salário Aí nesse ponto aqui A Maria começa a perguntar Então para a filha Se ela estava ali Apta A continuar Vivendo na casa deles Se ela iria Então continuar Dormindo ali A Tina acaba falando Para a mãe Não Só me joga fora Então me joga aqui Aí a mãe retruca Fala Mas para onde que você vai A Tina ainda fala Ai não importa Para onde que eu vou Vou sair daqui Aí a mãe começa A brigar com ela Para ela dar A chave da casa A Tina ainda fala Que chave mãe E ela fala Não a chave Da minha casa Da minha casa Olha gente Como esses pais Tratavam essa filha Da minha casa Devolve aqui Enfim Começa ali aquela briga Confusão entre os pais E então Que o pai Solta uma frase Que é inacreditável Ele fala Ouça minha querida filha Você sabe Que esse é o seu Último dia Essa noite Você vai morrer O pai nesse momento Então vai na cozinha E pega uma faca E enquanto isso A Maria que está lá Na sala com a Tina Ela começa a pegar A mochila da Tina E começa a revirar A mochila dela Perguntando Que sapato que é esse aqui Que livros que são esses E a Tina fala Não esse sapato é meu Esses livros aqui São na escola Então E ao mesmo tempo A Tina começa a ficar nervosa Porque lembra do bilhete Que ela tinha escrito lá Que se alguma coisa Acontecesse com ela Teria sido os pais dela Estava dentro dessa bolsa Então Ela deve ter ficado nervosa Ali com aquela Confusão da Maria Tentando mexer nas coisas dela E é aqui nesse momento Então Que o pai volta Com aquele utensílio Que ele pegou Lá na cozinha E ele fala Fique parada Tina Nesse momento Também se escuta Algum barulho A polícia acredita Que eles caíram no chão O pai então Foi em cima da Tina E a mãe Ficou por trás Aqui ó Segurando os braços Da filha no chão Pra ela não se mexer Pra que então O pai pudesse fazer O que ele ia fazer ali Nesse momento também A Tina pede Muita ajuda Pra mãe E a mãe ainda Responde que Que ajuda Que ajuda Você vai escutar Você vai começar A obedecer Vai começar A escutar a gente E a Tina Responde Sim, sim Eu vou Eu vou Eu vou Porque nesse momento A Tina já tá vendo O pai aqui em cima Com o utensílio Mas assim que ela Fala isso pra mãe Então ela começa A tossir E aqui vocês entendem Que é o momento Que o pai Tá fazendo isso E então o pai fala Morre Morre rápido Quieta minha pequena Morra minha filha Morra Isso aqui Isso aqui Eu não tenho nem palavras Pra monstruosidade Que esse pai fez Com essa menina Bom, os agentes E os policiais Que estavam envolvidos Aqui nesse caso E os tradutores também Falam que Esse áudio ali Dos últimos minutos Da Tina Foi a coisa mais terrível Que eles escutaram Em todos os anos Ali de trabalho Deles, sabe Que então Eles tiveram que parar Várias vezes Porque eles choravam Muito Só de escutar Esse áudio aí Bom, assim que Esses dois monstros Então acabaram ali De fazer isso Então o pai Ele vai no banheiro Como se nada Tivesse acontecido Então se escuta O barulho do banheiro Ali Mas entende-se Que ele nem lavou As mãos Porque lembra Da foto lá Que os policiais Tiraram desse dia Dá pra ver Que a mão dele Ainda tá suja ali Bom, logo depois Também a Maria Então vira Pro Zen E fala Tira essa camisa aí Tira essa camisa E o Zen fala Não, por que Que eu vou tirar Essa camisa aqui Foi ela Que queria tirar A minha vida Não vou tirar a camisa Bom, eles ligam Então pra emergência E então Entra aquela parte Que eu contei Lá no início Pra vocês Esse áudio Então foi passado Pro departamento Da polícia Alguns dias depois Então lembrando Que não era nada Ao vivo E tinha a questão Dos tradutores ali Nessa época Que passaram o áudio O Zen já estava preso Então suspeito aqui De tirar a vida Da filha E logo então Que esse áudio saiu Eles também conseguiram Prender a Maria Não só por causa Do áudio Porque por esse áudio Dá pra ver A participação da mãe No ato aqui E também Foi a questão Dos pelos Que estavam Na mão Da Tina Lembra que eu falei No começo do vídeo Isso lá foi pra análise E quando voltou Então foi confirmado Que esses pelos Eram do braço Da Maria Então comprova Mais uma vez A versão aqui Da polícia De que a Maria Estava segurando A Tina Aqui por trás Então por isso Que de repente A Tina conseguiu Arrancar ali Alguns pelos Do braço da mãe E isso continuou Na mão dela Mesmo depois Ali da polícia chegar Agora pra gente entender Um pouco melhor O pesadelo realmente Que a Tina vivia Naquele apartamento E o fato De que isso aqui Realmente foi um ato Em nome da honra Eu vou ler aqui Algumas das frases Que eles falaram Que foi pego Pela escuta Então do FBI Também Esses áudios aqui Foi tipo uma coletânea Ali dos últimos Dois anos Antes de tudo acontecer Bom O pai teria falado Uma vez que Ela se tornou Uma mulher Queimada Uma P Preta E a única forma De limpá-la Será através Do seu sangue Quando o vidro É quebrado Não pode ser Consertado Em agosto De 1989 Então três meses Antes de tudo acontecer Ele também teria falado Com um amigo Parece que pelo telefone Que a Tina Não estava obedecendo ele Não tinha como fazer Ela obedecer Ele naquela casa Essa aqui É uma das razões Para o ato Em nome da honra Lembra? Quando o homem Então perde o controle Das suas mulheres Dentro da casa Ele se acha No direito De cometer Esse tipo de ato Em uma conversa Também Com uma das irmãs Da Tina O pai teria falado Se a Tina Perder a vida Eu vou alegar Legítima defesa Colocarei Uma faca Em sua mão Depois dela cair Exatamente O que ele fez Então isso aqui Tinha tudo sido Planejado Agora para piorar A situação Nessa mesma conversa Essa irmã Também teria respondido Para o pai Que a Tina Deveria voltar Em uma caixa Para o país De origem dela Ou seja Para o Brasil A Soraya Também teve uma vez Que ela falou Para o pai Que ele deveria Acorrentar A Tina No porão E ela falou Que eles deveriam Contratar Um afrodescendente Para tirar A vida da Tina E a Fátima Também falou Em uma conversa Abre aspas Que Deus Faça ela Sofrer Que Deus Faça ela Dormir E não Levantar Ela é uma P Ela nunca Entrará Na minha Casa Fecha aspas Vocês estão vendo A questão Da Cinderela Olha as irmãs Dessa menina Apesar de a gente Não saber Se a irmã Mais velha Era a favor Ou não Da Tina Uma informação Confirmada É que Uma das irmãs Da Tina Meia irmã Na verdade Do primeiro casamento Então do pai Com a primeira esposa Lá Essa irmã E o marido dela Que não eram brasileiros Que eram lá do país Do pai dela também Eles não concordavam Com as atitudes E eles Então também Defendiam a Tina Mas apesar disso Eles não aceitaram ali Testemunhar No tribunal Contra o pai Acredito que por medo Também A gente entende isso Eu vou falar mais sobre isso No final do vídeo Agora nós vamos entrar Já na época Então do julgamento Esse julgamento Vai demorar muito tempo Porque o áudio Era muito importante Então Para colocar ali Naquele julgamento Mas a defesa Não queria Que eles colocassem Esse áudio Então começaram A empurrar ali As audiências para frente Mas depois Então de alguns anos Ali conseguiram Realmente que O juiz Aceitasse o áudio E o julgamento Iniciou O julgamento Inicia então Em outubro De 1991 Dois anos Aproximadamente Depois de tudo acontecer O pai continuou Então com aquela versão Que ele tinha contado Para os policiais Lá no dia Que aconteceu mesmo Que seria então Tudo legítima defesa E ele falou ainda Que ele não era racista E que ele teria oferecido Cinco mil dólares Para então fazer O casamento dela Com o Cliff E o Cliff negou Porque o Cliff Também testemunhou Nesse julgamento Lá da amada dele Então que ele perdeu E ele falou Que não existiu Nenhuma oferta De cinco mil dólares Para fazer casamento Coisa nenhuma E o advogado da Maria Falou que o único erro dela Foi ter se casado Com o Zen E que ela na verdade Tentou salvar a filha ali Ela estava tentando Tirar a filha da situação Na verdade A Maria também Continuou com a mesma versão Que ela contou lá No dia que os policiais Chegaram naquele apartamento Agora tem mais uma informação Aqui do julgamento Também que de alguma forma Ali o pai Mesmo ali alegando Legítima defesa Ele ainda confirmou Que no momento Que a Tina Estava ali gritando Então né Por sobrevivência Eu acredito Que isso foi depois De repente Que ele fez ali Ele teria colocado O pé dele Na boca da filha Para então fazer Ela parar De gritar também O pai e a mãe Da Tina então Foram sim Considerados culpados E a sentença Saiu em dezembro De 1991 Os dois Foram condenados A pena capital Por injeção letal Só que vai acontecer Algo aqui no meio Dessa história aqui A Maria Em 1993 Ela vai apelar Então essa decisão Ali do juiz E ela vai acabar Ganhando essa apelação Então o juiz Troca a pena capital Dela Por a prisão Perpétua Mas o pai Fica lá no corredor E na verdade Ele vai perder a vida Antes da sentença Dele ser cumprida Ele vai perder a vida Em 1997 Por complicações Devido a diabetes Que ele teve E a Maria Vai continuar lá Cumprindo a prisão Perpétua Que ela recebeu Durante muitos anos E em 30 de abril De 2014 Ela perde a vida Dentro do presídio De causas naturais Ela estava então Ali com Acredito que Aproximadamente 70 anos de idade E então Depois de anos De tudo acontecer E antes mesmo Dos pais perderem a vida As irmãs deram Algumas entrevistas Defendendo os pais Ainda Falando que O pai Era uma pessoa Muito honrada Por ter feito isso Porque a filha Então teria desonrado A família Isso aqui Na verdade Foi sim Um ato Em nome da honra Quem assiste Os vídeos aqui Do canal Já sabe Como que funciona Esses atos Mas resumindo Aqui rapidamente Para se você chegou Aqui O primeiro vídeo Que você está assistindo Seria então Muitos povos Seguem essa tradição Até hoje Como se fosse Uma regra Que então Quando eles Perdem o controle Das mulheres Dentro da família Eles sentem Que a família Inteira Perdeu a honra Por causa Daquela mulher Então Para tentar Solucionar Esse problema Eles tiram A vida Da mulher E assim Que eles tiram Então a vida Dessa mulher A família inteira Volta a ser honrada Novamente É uma ideia Realmente Muito absurda E como eu sempre falo Nos outros vídeos E vou repetir Aqui novamente É muito Mas muito importante A gente está divulgando Mais e mais Esses casos De atos Em nome da honra Porque vocês viram Aqui no vídeo De hoje Que tudo isso Podia ser evitado Se então Uma amiga Que já viu O que estava acontecendo Ali Chamasse a polícia Ou se a própria polícia Desse uma atenção Muito maior a ela Mas é difícil Que a polícia Consiga entender Principalmente A polícia Dos outros países Que são mais modernos Esse sentimento Da honra Não consegue entender Que realmente A pessoa está em perigo Até pelas conversas Que eles tinham Dentro daquele apartamento Muitos anos Antes de tudo acontecer Dava para entender Que o pai Estava assim Com o plano De tirar a vida Da sua filha Para então Restaurar A honra da família Mas isso Na cabeça de nós Que somos mais modernos Não passa Pela nossa cabeça A gente pensa De repente De repente Está falando Só Ele não vai tirar A vida da menina Porque ela está Namorando com o cara Porque ela então Decidiu ter um emprego novo Então até que Esse problema Seja solucionado Que a gente sabe Que vai demorar Muito tempo Para que seja Modificada A mente dessas pessoas O importante então É pelo menos Ter os profissionais Preparados Para lidar Com esse tipo De situação Quer dizer Se a pessoa Pedir ajuda Ela realmente Está em perigo Precisa então Tirar essa pessoa De lá Precisa trocar A identidade Dela também Porque não é só Uma questão De sair de casa Qualquer outro país Que essa pessoa for É capaz Ajuda a família Ir atrás dela Assim Para cometer O ato Em nome da honra É tão importante Para eles Essa ideia Errada Do ato Que eles fazem Isso Muitas vezes Acontece sim E nos próprios Aeroportos Já teve caso De então Mulheres Estarem ali Pedindo ajuda Para as autoridades E as autoridades Acabam entregando De volta Para os pais Essa pessoa Não sabendo Exatamente O perigo Que essa pessoa Corre Isso realmente Acontece Ainda nos dias De hoje Esse é um caso Mais antigo Mas eu já tenho Vários casos Aqui no canal E muitos deles São muito atuais Então a gente Pode perceber Que esse tipo De problema Ainda não acabou Então compartilha Esse vídeo Para mim Por favor Para que as pessoas Fiquem sabendo Dessa situação Outra coisa também Que eu fiquei assim Triste Braba Zangada Mesmo com esse caso Aqui É o fato da mãe Ser brasileira A mãe Era brasileira Primeiro Muito errado Ela ir Na onda Do marido Essa coisa Sabe De estar controlando As mulheres Da casa E de estar ali Então segurando A filha Na hora que o marido Fez E outra coisa Que me deixou Extremamente Zangada É saber Que essa mãe Brasileira Era extremamente Racista A gente sabe Que o problema Do racismo Ainda continua Infelizmente Ainda continua No nosso país Também É uma coisa Que eu não Não consigo Entender O que passa Na cabeça De uma pessoa Racista Quer dizer Diferenciar A outra pessoa Só por causa Do tom Da pele Dela Ou então Por causa Do cabelo É inacreditável Você ainda Achar Que uma pessoa Então É diferente De você Ou é menor Que você Por causa Do tom Da pele Dela O que diferencia Uma pessoa Da outra Está aqui Está aqui Dentro do coração Não está aqui Isso aqui É a nossa capa É a parte de fora Isso aqui Tanto faz Tanto fez Se eu sou Colorida Qualquer cor Que eu for É isso aqui Que diz Se eu sou Uma pessoa Boa Ou má E essa Mãe brasileira Era sim Uma pessoa Muito Mas muito Cruel Esse caso aqui Me chocou Demais Eu peço Perdão a vocês Porque eu acredito Que o vídeo Ficou muito Mas muito Comprido Mas eu precisava Passar todos os detalhes Para vocês Eu não vi Esse vídeo aqui Em canal nenhum Que fala português Ainda Mas E pelo fato De ter uma mãe Brasileira ali De ter feito tudo isso Me chocou demais Mesmo Esse vídeo aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Aqui da pesquisa Que eu fiz Por favor Curtam o vídeo Para mim Me ajuda bastante Aqui para fazer Esse canal Crescer mais ainda Principalmente Os vídeos aqui De ato em nome da honra Porque Precisa jogar Para mais pessoas Mais pessoas Precisam ficar sabendo Do que está acontecendo No mundo Para que a gente consiga De alguma forma Tentar tocar O coração Dessas pessoas Más Que continuam Praticando Esse tipo De regra Absurda E para que a gente consiga De repente Talvez salvar Mais e mais Mulheres Que estão aí Sofrendo por aí Agradeço a você Que ficou aqui Até o final Se você não é inscrito Aqui no canal Se inscreve também Toda terça-feira Eu trago um caso novo Para vocês Um beijo grande Eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto